Agora, nós vamos iniciar a nossa meditação, a meditação da realização do ser. Por favor, sente-se confortavelmente. Descanse as duas mãos no colo com a palma voltada para cima. Agora, coloque a sua mão direita no coração do lado esquerdo e faça a seguinte pergunta. Mãe, sou eu o espírito? Mentalmente, silenciosamente. Mãe, sou eu o espírito? Mãe, sou eu o espírito? Agora, abaixe a sua mão embaixo da última costela, ainda do lado esquerdo. Faça outra pergunta. Mãe, eu sou o meu próprio mestre? Peça três vezes. Mãe, eu sou o meu próprio mestre? Mãe, eu sou o meu próprio mestre? Agora, abaixe a sua mão no encontro da coxa com o tronco, ainda do lado esquerdo. Mãe, peça agora por aquilo que é o seu direito. Mãe, por favor, dê-me um puro conhecimento divino. Mãe, 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 dê-me um puro conhecimento divino. Agora, coloque a sua mão novamente embaixo da última costela, a sua mão direita, do lado esquerdo. Mãe, dê-me um puro conhecimento divino. Eu sou o meu próprio mestre. Mãe, eu sou o meu próprio mestre. Mãe, eu sou o meu próprio mestre. Esse centro nos dá maestria. Agora, coloque a sua mão sobre o coração do lado esquerdo. Repita doze vezes. Mãe, eu sou o puro espírito. Mãe, eu sou o puro espírito. Mãe, eu sou o puro espírito. Não se preocupe se perder a contagem. Continue. Vai funcionar. Mãe, eu sou o puro espírito. 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 Agora, coloque a sua mão direita do lado esquerdo, no encontro do ombro com o pescoço. Esse centro, quando bloqueado, nos faz sentir baixa autoestima. Então, nós podemos pedir. Mãe, eu não tenho culpa de nada. 16 vezes. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa. 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 Não se preocupe com a contagem, vai funcionar. Continue afirmando. Mãe, eu não tenho culpa. Mãe, eu não sou culpada. Mãe, eu não sou culpado. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Agora, coloque a sua mão direita no centro da testa. Incline a cabeça um pouco para baixo. Aqui, sem pensar numa pessoa, sem pensar num evento ou numa questão específica. Mas, globalmente, e vindo do fundo do coração, afirme, no mínimo duas vezes. Mãe, eu perdoa a todos, inclusive a mim mesma. Mãe, eu perdoa a todos, inclusive a mim mesma. Nesta mesma direção, mas na parte de trás da cabeça, coloque a sua mão direita. Deixe a cabeça descansar um pouco para trás, na sua mão direita. Agora, sem sentir culpado, peça. Mãe, perdoe-me se cometi algum erro contra o meu espírito. Mãe, perdoe-me se cometi algum erro contra o meu espírito. Agora, coloque a sua mão direita no topo da cabeça, aonde era a nossa antiga moleira. Fazendo uma massagem e gerando um couro cabeludo no sentido horário. Peça por aquilo que é o nosso direito, por aquilo que é o seu direito, por aquilo que você vem buscando há muito tempo. Mãe, por favor, dê-me a realização do meu ser. Mãe, por favor, dê-me a minha realização. Sete vezes. Mãe, por favor, dê-me a minha autorealização. Mãe, por favor, dê-me a minha realização do meu ser. Mãe, por favor, dê-me a minha autorealização. Mãe, por favor, dê-me a minha autorealização. Mantenha atenção nesse ponto, no topo da cabeça. Descanse sua mão no colo. Mantenha os olhos fechados. Meditar é silenciar a mente, é sentir-se um com Deus, em completa ausência de pensamentos. Mantenha os olhos fechados. Mantenha atenção no topo da cabeça. Apenas observe seus pensamentos. Testemunhe os pensamentos de surgir. Mantenha-se em silêncio. 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 Mantenha-se em silêncio.